Nessa amostra de concreto permeável, é possível observar como ele funciona. Toda a água que é colocada nele transpassa, tornando uma opção para a criação de áreas permeáveis exigidas atualmente pelas leis de zoneamento. A água tem que voltar ao solo, ainda mais com esses tempos de seca que nós estamos passando. Então a própria lei já exige uma porcentagem de permeabilidade que já é por cálculos mais específicos, determinando o que precisa retornar ao solo. Porque se você pavimenta tudo, essa água vai, se vier uma grande chuva, ela vai causar enchentes e não vai servir, porque ela só vai causar estrago, ela não vai penetrar no solo, que é o que a gente precisa de retorno de água para os lençóis freáticos. E aí já é mais uma questão de ecologia. Segundo o representante da empresa que fabrica esse material, ele chega a ser mais permeável que o próprio gramado. É um concreto diferenciado, ele tem a capacidade de drenar a água, uma quantidade de 378 litros de água por metro quadrado por hora. Esse concreto seria aplicado, por exemplo, numa calçada da casa. Entendeu? Que a água que escorre do telhado, por exemplo, cai na calçada e a água drenada para o solo. O novo material proporciona muitas vantagens para o meio ambiente e também para o dono da obra. Segundo o arquiteto, ele não precisa de contrapiso, argamassa ou piso para o acabamento, nem o gasto com a mão de obra para assentar esses materiais. E no caso da grama, ele não demanda a manutenção. Ele já tem o acabamento, né? A maioria dos produtos que tem no mercado, ele já elimina o acabamento. A execução é muito simples, é em cima de um colchão de brita, então você não precisa nem fazer o contrapiso, né? Em obras públicas, o concreto permeável foi aplicado aqui em Poços de Caldas, no calçamento externo do parque municipal. Aqui, a água da chuva retorna para o lençol freático imediatamente, evitando alagamentos e contribuindo com o meio ambiente. É muito bom que ajuda o meio ambiente. Então é bom, tudo que ajuda o meio ambiente é bom, então não tem o que contestar nada, não. Deveria acontecer mais isso, né? Porque aí pelo menos não vai estar destruindo tanto o meio ambiente, que nem está acontecendo muito a destruição do meio ambiente. Eu acho que deveria acontecer mais isso, sim.